Olá galera no canal, eu sou o Tom Hitz Galera, Tom aqui com mais um vídeo Galera, hoje a gente vai fazer um react Lá do canal Novato Top Top, acho que é top Top O cara tem 14.400 hits Uma Um recado Para Um chimbo Novo Do Desmosleer Desculpa falar o nome errado Porque eu falo o nome errado a vez Mas É Não Estou conseguindo ver também Mas Vamos lá Vamos lá Fazer um react O vídeo está aqui Vamos lá Vamos lá E vamos lá O sol e a lua e o brilho perpetua e traz a paz Mas a marca me negue o meu rosto desperto ao de meu pai E no meu peito trago carinho e afago não sairei do seu lado não 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 Pois você me ensinou a brilhar quando quiser apagar Então eu serei seu pilar Tem muito espaço no céu que permite dois astros Nunca Nunca quis ser cruel Só quis seguir os seus rastros Minha luz Não reflete em sua sombra Briga em que todos perdem O ódio que te ergue e me assombra Mas Mas decidi brilhar Mas decidi brilhar E o sol é que vai irradiar Um farol Um farol Que brilha e não desfalca E as notas da falta Me lembram sua falta Tem muito espaço no céu Tem muito espaço no céu Então decidi trilhar o meu caminho Mas com seu presente dado Eu nunca estive sozinho Caminhos feitos pra estar juntos Nunca vão se separar Com a minha espada e o meu corte Eu decido te ajudar Quando eu brilho como o sol Você respira com a lua E busca forças de uma maneira que sempre foi sua Eu te protejo de um jeito que unicamente é meu Você se corrompeu A morte que me liberta Apenas te prendeu Minha luz Não reflete em sua sombra Briga em que todos perdem O ódio que te ergue e me assombra Mas decidi brilhar E o som é que vai irradiar Um farol Que brilha e não desfalca E as notas da falta Me lembram sua falta Tem muito espaço no céu Caramba, o dia acabou Ah, pô O rap tá tão bom E rap bom do caralho A edição tá muito boa Só não sei porque não tá vendo A porra do Da Também meio Deu algum B, ó Queria abrir a tampa Pra vocês dar uma olhada Entendeu? Não sei se eu consigo Peraí Vou tentar ver aqui Se eu consigo Peraí Galera Que rap bom Que rap bom 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 Vamos ver se eu consigo Abrir a thumb É a thumb vai ficar pra outro dia Galera Não consegui abrir Isso aqui só abrir o vídeo Mas também não tô conseguindo abrir galera Também ficou muito da hora Deixa eu apertar o F5 aqui Eu consigo ver Eu consigo ver Desculpa aí galera Não consegui abrir a thumb pra vocês Também ficou muito da hora Entendeu? Mas Cara Música em si muito boa Parabéns aí mano É Parabéns pela O som A qualidade Olha Ela tá pequena demais galera Vou tentar Deixar ela bem redona Até me ficou muito da hora Então só faz isso Que eu queria mostrar pra vocês Ó Ela tá pequena Tá Eu abri ela Mas em si tá muito boa galera Mas é isso É problema do YouTube O YouTube A vez dá umas Umas coisas dessas Pessoal ficou muito maneiro mano Parabéns aí Deixe seu like Se inscreva no canal Vídeo todo dia Aparece em canal E também O link original Tá aqui embaixo De descrição O som Tá muito foda Dá uma passada Tá muito bom E Valeu Falou E é nóis Música Música